Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Puro Crochê. Eu sou a Maria Lúcia. Na nossa sugestão de hoje, eu estou trazendo pra vocês esse modelinho de soplá Brasil. Pra esse trabalho aqui, meus amores, eu utilizei apenas sobrinhas de fios aí, né? A gente tá trazendo uma série de dicas pra você estar utilizando sobrinhas de fios. Aqui também, viu? Foi tudo com sobrinhas de fios. Aqui está, ó. Esse aqui é o amarelo Anne, né? Todas Anne, viu? Esse é o amarelo, esse verde mesclado aqui também que eu usei, ó. Pode ver que é sobrinhas de fio, esse verde bandeira e essa outra tonalidade de verde aqui também. Então, você pode ver, ó, né? Utilizando aqui as sobrinhas de fio. Como é Anne, nós podemos estar usando aqui a agulha 1,75 ou a número 2, dependendo aí da tensão do seu ponto. Eu usei aqui também tesoura pros arremates, né? E olha aqui, ó. Você pode perceber que eu usei exatamente as quatro cores. O amarelo, aquele verde mais clarinho, o verde, verde mesmo escuro aqui, né, ó. E o verde mesclado. Agora, nós vamos medir o suplato. De um biquinho ao outro, ó. De um biquinho ao outro, 29 centímetros de comprimento. E de largura. De um biquinho ao outro, 25 centímetros. Tamanho bom. Agora, eu vou colocar o meu prato aqui pra você ver se ficou legal com o tamanho do suplá, né? O prato combinando com o tamanho, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Olha aqui com o prato. Eu peguei um prato transparente pra ficar mais bonito. Olha que chique que ficou, gente. Né? Imagina aí, né, a sua mesa composta aí por seis, oito suplá. Ficou lindo, né? Dá tempo de você fazer, tá? Eu já vou tá trazendo aqui o passo a passo com você, tá? Antes, porém, ó. Joinha aí pra Maria Lúcia, tá bom? Compartilha nosso conteúdo aí nas suas redes sociais. Ajuda aí. Deixa comentário também. Vai ajudar, tá bom? Então, bora lá, então, pro nosso passo a passo. Eu vou começar aqui, ó. Fazendo a minha primeira argolinha e vou trabalhar aqui 60 correntinhas e já volto com você, tá? Fiz aqui, ó, as minhas 60 correntinhas, né? Aí, você, a partir daqui da laçada da agulha, ó, tá? Você vai pular essa primeira aqui e vai voltar aqui na segunda, ó. Vai puxar o fio que vem lá da frente e vai fazer um ponto baixo. Aí, você vai subir uma, duas, três correntinhas. Aqui na próxima, na próxima correntinha, você vai fazer aqui, ó, inserir a agulha, vai fazer um ponto alto alongado ou ponto alto estendido. Como que é isso? Ó, eu tô com as três laçadas na agulha, eu laço, tiro uma laçadinha, laço, tiro as duas laçadinhas, laço, tiro as duas laçadinhas. Laço a minha agulha, venho aqui na próxima correntinha, ó, passo por dentro, puxo o fio que vem lá do novelo, fico com as três laçadas. Laço, tira uma argolinha, laço, tiro duas argolinhas, laço, tiro duas. Então, isso aqui, pra você que não sabe, é conhecido como ponto alto alongado ou estendido, tá bom? Aí, nós vamos, uma, duas correntinhas, pula aqui, ó, duas correntinhas da base, na terceira, um ponto alto alongado ou estendido. Na próxima correntinha, um ponto alto alongado ou estendido, como você quiser chamar, tá? Ele é conhecido por esses dois nomes. Na próxima correntinha, então, nós vamos trabalhando assim, ó, dois, pula duas correntinhas da base, duas correntinhas aqui, faz três pontos altos alongados, um pra cada correntinha da base, tá? Até o final da carreira, você vai completar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze bloquinhos e eu já volto com você. Carreira de número um finalizada. Aqui, meus amores, se você quiser maior, você aumenta as correntinhas, tá bom? Aqui também, ó, a quantidade de carreiras, você pode aumentar. Eu trabalhei aqui, vinte e três carreiras, tá bom? Então, vamos lá, então, pra nossa segunda carreira. Finalizei aqui com os três pontos altos, eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Lembrando que eu estou trabalhando o ponto alto alongado. Agora, viro o meu trabalho. Laço a minha agulha apenas uma vez. Venho aqui nesse espaço das duas correntinhas e vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto alongado. Laço, tiro uma, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Laço a minha agulha mais uma vez, mais um ponto alto alongado. Laço a minha agulha mais uma vez, no mesmo espaço, outro ponto alto alongado. Uma, duas correntinhas, passo aqui pro meu próximo espaço de duas correntinhas, vou trabalhar três pontos altos alongados. Dois e três. Veja, olha aqui o começo, e essa carreira, você segue trabalhando exatamente desta forma. Uma, duas correntinhas, laço a agulha apenas uma vez, venho aqui nas duas correntinhas, um ponto alto alongado. Laço a agulha, dois pontos altos alongado. Presta bem atenção no ponto alto alongado, ele é bom pra quem tem o pontinho pequeno apertadinho, viu? Olha aqui, ó. As três laçadas, laço, tiro uma, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Então, esse é o ponto alto alongado. Então, esta carreira, você vai trabalhar assim, e você vai trabalhar aí quantas carreiras você quiser fazer do seu suplá. Lembrando aqui que eu fiz as minhas vinte e três carreiras, tá bom? Não tem segredo, né? Esse pontinho aqui, essa repetição. Então, você vai fazer aí o tamanho que você quiser. Se quiser maior, vai fazer maior, tá certo? Fique o tamanho do quadrado que você quiser, certo? Quantas carreiras você quiser. Lembrando que o meu aqui eu fiz vinte e três, aí finalizei aqui, sempre eu dou essa dica, viu? Se você estiver trabalhando aí no quadrado, no retangular, finaliza sempre fazendo pontos baixos pra dar esse acabamento legal, ó. Eu fiz duas carreiras aqui de pontos baixos. Depois, eu troquei de cor, eu fui pro amarelo de novo, pra fazer essas argolinhas aqui, ó. Como faz? Três correntinhas, pulo dois pontos da base, olha aqui, ó. Os dois pontos baixos, coloquei um ponto baixo aqui. Três correntinhas, pulo dois da base, um ponto baixo. Aqui no cantinho, olha aqui, eu pulei três pontos, né? Pra dar certinho aqui, ó, esse acabamento no canto do trabalho, né, gente? Tem que pensar nisso também. E eu continuo, olha aqui, ó. Três correntinhas, pulo dois pontos da base, faço um ponto baixo. E aí, você vai fazendo essas argolas por todo o tamanho do seu supply, indiferente do tamanho que você estiver trabalhando, tá bom? Depois, aqui, ó, eu falei pra você que eu trabalhei o ponto alto duplo aqui, né? Porque eu tenho ponto também pequeno. Se você quiser trabalhar o ponto alto normal, eu trabalhei o duplo. Aqui também, ó. O ponto alto duplo, né? Tendo esse cuidado aqui no canto do trabalho, né? Porque é fácil você trabalhar nas laterais. Agora, pra dar esse acabamento legal aqui no cantinho, precisa tá fazendo esses aumentos aqui, tá? Então, aqui, ó, e aqui, em vez de você fazer três correntinhas, você faz cinco correntinhas e coloca, ó, oito pontos altos, viu? Pra não ficar repuxado o seu trabalho. Aqui na lateral, é normal, você coloca cinco pontos baixos, me perdoe, cinco pontos altos aqui dentro da argolinha. Aqui, aqui nos cantos, você coloca oito, tá? E vai dar certinho, viu? Você seguindo essas dicas nossas aí. Aqui no comprimento e na lateral, seis pontos altos. Aqui na curva do, né? Na curvinha aqui, pra dar esse acabamento bonito, você coloca oito pontos altos. Depois, você volta finalizando aqui com os pontinhos baixos e fazendo o picô, que é a parte final aí, tá bom, meus amores? Espero que você consiga fazer o seu suplá aí. Muito obrigada por você ter ficado conosco aí até o final. Não esquece de deixar o seu joinha, seus comentários aí, se você gostou desse nosso suplá Brasil. E até o nosso próximo trabalho. Bye! Tchau! 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 Tchau!